Salve, salve caveiras, Painice na área molecada com mais um vídeo pra vocês E hoje pessoal, tô trazendo aí mais um vídeo da série Ranqueadas da Zoeira Espero que vocês curtam, esse vídeo tá bem da hora, eu curti pra caralho fazê-lo Foi muito top, e não esqueça de deixar o seu like Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, sejam caveiras você também chama Fala com essa porra aí, caralho Tá parecendo aqueles bichinhos do Toy Story, tá ligado? É mesmo, aqueles detezinhos, é verdade Bora pro jogo molecada, aqui é o Ranqueadas da Zoeira Com Silvio Santos Olha, bateu esse kill, já fez aquele kill Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Vamo lá mulecada Cala lá no meu corpo Eu vou fazer o deserto Chupou uma balinha Chama que é nóis Vai esperar te dar menos mais bala Que papai noel natal em É isso ai Se quiser eu te dou um Um pirulito grosso pra você Sobe ai Matheus Vai subir não Sobe porra Ah me trollou né romba Tô vendo ai Faleceu Ó o cara tá bolado em Sou led em Atitude velho Atitude É Ai caralho É Silvão Xabagador Aqui achou o clutch Tem nego lá em cima tem? Vamo ver Vamo ver Ai tá aqui Ah bicho Eu não sei que o cara tá no container Não sei onde o cara tá no container Ai tá me cachou Foi eliminada Tô louco Descendo os locais de instalação da bomba Uma Chama Parou de queimou da motel É o que bebe Tá dei o download lá e agora Tem que abrir e fechar o coisa novo né Certo? É Ah não faz isso agora Foi Tem ai tem ai Faleceu Ai Oh 60% hein Vermelhante ai hein Ah Ele nem clicou em motel Ah Jonesy Não deu Jonesy né Falice Óbvio que eu fiquei triste Ai tá lá na ponte Tá lá na ponte boladão Aí Ticetra embaixo Aí mesmo Aí mesmo Silvão Ele caiu Ai não vai dar não Morreu Vai dar não Não vai dar não hein Aí Se nós dropar Os snipers aí tem que meter uma claymore no cara hein E nós ficava em volta dele fazendo aquela trocação marota Vamo lá moleque cara Derruba mete a clay do lado e nós fica só olhando Espera ele levantar Não Não Tem em cima hein Não Tem Tem 3 em cima eu acho Ai caiu de novo Mete mete Se dropar mete a clay viado O cara tá ali velho é o pé do meliante ali Deixa eu Mr. GG Me dará pé aqui veado Me dará pé aqui viva Me dará pé aqui na base moleque cara Bora bora Tô indo pela mal Não quero jogar lá em cima Eu quero jogar clay mato Vai nessa bicho Me mata ele Vai rentar aqui ó Vai rentar aqui ó Vai rentar aqui ó Sobe Dropa ela Dropa ela Dropa ela Dropa ela Dropa ela Dropa ela Sai daí, Matheus. Cadê o cara, velho? Cadê o cara? Calma, no silêncio, no silêncio. O tartaruga. Ai, morri no trator. Bomba plantada. Uma chama. Tancou, tancou, tancou. Olha, vagabundo. Ai. Falici. Ai, meu cu. Esse cara é da minha cidade, hein? SP e Mauá. Uma chama. Vamos lá, Matheus. Se dropar. Em cima, em cima. Olha ali, olha ali. Olha, cagou o MacLei ali, hein? E morreu. Inimigo enorme. Ah, bicho. Cala, Ed. Desconectado do seu canal. É um novo mesmo. Silvão, Silvão. Cola aí, cola aí, Silvão. Vou te ensinar uma tática, monstro. Vem aqui, vem aqui, Silvão. Vem aqui, Silvão. Vou te ensinar. Vem aqui, aqui, viado. Na base, na base. Aqui, ó. Olha o painário. Cola aqui, cola aqui. Vou te ensinar uma granada, Marota. Não, aqui, viado. Vem você aqui. Vem aqui, aqui, Silvão. Aqui, viado. Aqui. Aqui, pô. Aqui, viado. Eu tô vendo aí. Você tá comendo a Mônica aí, né? Tá bom, então. Cola aqui, cola aqui. Vou te ensinar uma tática de jogar uma granada lá em cima ali, ó. Tá vendo aquela janela lá em cima lá, ó? Tá vendo? Não, vem aqui. Fica aqui na minha frente. Olha lá. Joga, joga. Vem aqui. Não, tá vendo? Olha aqui. Olha pra mim, olha pra mim. Olha pra mim. Mira aqui, ó. Mira aqui, aqui, ó. Tá vendo? A granada vai que cai. Vai cair lá na janela. Vai lá. Agora faz isso, faz isso, faz isso. Faz isso aí. Agora chupa, caceta. Chupa, caceta. Olê. Ó, o cara tá lá em cima. O cara tá lá em cima. Tá vendo? A granada caiu lá em cima. Um hit. Cai. Agora chupa, caceta. Eita porra. Fale-se. Tem dois. Tem dois em cima da empilhadeira, ó. Boladão. Tem em cima, boladão. Aí, boladão. Ai, ai. Não consegue, né? Ô, vamos ganhar isso aí. Não vamos perder isso aí, não. Não quero perder hack. Puxar a médica alguém, mano. Não sei. O que que tá acontecendo? Não sei. Vamos dois, vamos dois. Vamos bater, querido. Não sei. Não sei. Não sei. É mesmo, é? Vamos ganhar isso aí. Não. Ai, alguém aqui, ali. Ô, cadê ele? Cadê ele? Ai, ai, meu cu. Ô, louco, mano. Tô dando um litigril. Girando. Olha, Edbrain. Se fodeu. Tá, né? Ô, galera. Eu tive um pequeno lag aqui, sabe? Na... Deu lag aqui, rapaziada. Não deu, né? O PP vai puxar a médica. Ô, Silvão. Não sei que ele tá no container, tá? Olha a molecada aí, ó. Esse cara é uma loja. Nunca vi da era a capa. Ô, mano. Vamos ganhar isso aí, mano. Para de brincar. Eu vou pra rua, rapaz. Sobe o G-Zipe aí, ó. De virada é mais gostoso, molecada. Fala, galera. Pera, aqui quem fala é o Pai Nice. Vamos lá. Ô, esse Silvão aí tá... Ah, embote puro, meu irmão. Ah, embote puro. Ai, ai. Costa, molecada. Aqui na antena tem. Na antena do seu cu. Ô, brincadeira. Na empilhadeira, empilhadeira. Tem dois aí, hein. Tem dois aí, ó. Faleceu. Aí, Matheus. Aí, Matheus. É seu, Matheus. Aí mesmo, aí mesmo. Tá morrido o cara. Ele vai morrer na cocô. Ai. Eu tenho que dropar ele, hein, pai. Vai morrer na cocô. A missão... Ai, meu Deus. Ó, a missão é dropar o cara na snipe e meter uma clé do lado dele, entendeu? Aí nós metemos uma smoke em cima dele e fica só dançando até ele levantar. Morreu na bosta lá. Ô, louco. Ele disse 4x3, né? Pijão no cocô. Pijão no cocô. Ô, se nós perder isso aí, vai ficar bem pra nós, né? Pijão no cocô. Ô, moleque. Cala a boca, moleque. Caralho. Vai tomar seu leite. Vai tomar seu leite, filha da puta. Vai tomar seu leite. Vai tomar seu leite, filha da puta. Eita, eu vou pegar uma chame. Chama. Eita, dropou um vagabundo aqui, hein. Sou leite. Aqui na cidade de Mauá, hein. Eita, porra. Eles tem um mau vagabundo aqui, hein. Ai, ai. Ó. Tem um cara ali, hein. Tem um cara ali, hein. Tem um cara ali, hein. Peidei, hein. 2k do pai. Ai, ai. Faleci. Droppou, 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 mete o aquele ai, mete o aquele ai. Faleceu. Caralho viada. Eu confio, Motex. Olha como ele ta, ele ta no meio do ferrinho ali, só o papinho. Ele gosta de ficar tomando ferro. Ele gosta de ficar com a cara no ferro. Impato do jogo, Motex. Não quero eu vou jogar crema agora. Vamos lá. Vamos subir todo mundo, vai vai vai. Bora, hora do show molequeada. Hora do show. Sobe aqui. Não vou subir não. Tá, vou subir, sou eu que to na ponte. Vamo lá, vamo lá. Você vai levar essa bomba pra onde ai Zé? Uma chama ganói, sobe ai. Bora, hora do show molequeada. Uma chama. Esse é o novo quadro dos caveiras ai. Ranqueadas da zoeira. Soled. 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 Eita, que que era isso aqui que tava marcando vermelho? Explodiu. Aí tá porra, deixa eu ver os cara atacando mais ai. Porra, aí é caveira molequeada. Caveira. Caveira, caveira. Caveira, porra. Guardar o corpo ali rapaz. Vamos pra dois. Tem um cara aqui ó. Ah, não acertei. Pera ai seu viado. Pera ai seu viado. Pera ai como que ele restou atirando nem rapaz. Meu Deus do céu. Oh, bora dois. Dois. Dropou, dropou. Mete a claim viado. Vai, vai. Padeceu. Ah, do meio. O metical tá em baixo. Boa, boa. Vou restar, vou restar, vou restar. 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 Ai, caí na ponta. Só bem ai. Filhadeira, filhadeira. Bora ganhar molequeada. Bora ganhar molequeada. Ah mano. Tá onde? Filhadeira. Filhadeira. Ei, filhadeira. Eita, acho que eu forrido. Percei o painais. Tô viva. Ei, vai chama. Filhadeira, filhadeira. Filhadeira. Aqui é mirado na bomba. Filhadeira, filhadeira. Cuidado. Olha o tempo. Já olhei. Quer que eu abre de novo? Nada. Cuidado. Fica ai pvp, fica ali o pvp. Que ele vai avançar no... Aqui? Ele tá lá na primeira vez. Ele tá avançando, tá abrindo. E ele aqui, rapaz. Ai, que aboijo. Olha uma chama que é nóis. Agora dá o GG, molecada. Vamo lá pra dois, entendeu? Inicio da bomba de querida. Partiu. Partiu. Como dizia o filósofo Piton. Que tinha nada mais, nada menos como discípulo do que Karl Marx. Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Comer alguém. É, moleque. É, moleque. Vou falar daqui da coisa. Vou ficar lamanderia. Vai lá, vai lá. Vou ali a costa, moleque. Não entro, Matheus. Se não entro, meu povo ainda não vai. Vem aqui comigo. Faleceu. Vem aqui, rapaz. Resta rápido. Dá pra ressar, dá pra ressar. Ai, morri. Ah, velho. Bom ridão, moleque. Isso aí é o médico. Vai vir daí a partir de você. Tem essa granada de natal aí, moleque. Tem mais ação. Vire aí, tá pro tempo. Vai. Essa balinha. Olha só como vai o painar esse... Tem mais um aí, Matheus. É seu. Se não fizer, é 3K. Hora do show, molecada. Mas chama que é nóis, moleque. Chama que é nóis. Chama que é nóis. Gê, gê, girando. Fala pra... Ih, ih, ih. O rei do amor. Que é isso, hein? Salve pra galerinha do outro time aí, molecada. Pro engenheiro aí da minha cidade, Arthur. Do Clowar Crux, OPS, Lu, Alan, XXT, salve. E pro rei do amor aí, né? Tamo junto. Chama que é nóis. Chama que é nóis. Chama, chama, chama. Quero ver ganhar camp. Eita porra. Os caras tão apelando, hein, molecada. Vamo que vamo. Seis a quatro. Eita, amiga. Cara, a gente é forfô, rapaz. Ganha aqui. Quem quer ganhar camp aqui? Vamo ver o que eu vou ganhar. Ó, 750 conto. Dá pra comprar, rapaz. Eita porra. Eu cheguei no 13. Eu busquei o 13, porra. É 13 mesmo, caralho. Tá vendo? Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.